Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado Os Caras Malvados 2. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. A DreamWorks Animation divulgou a data de estreia e a sinopse de Os Caras Malvados 2. O filme chega aos cinemas em 1º de agosto de 2025. Os fãs de Os Caras Malvados podem comemorar depois a sequência do filme estar cada vez mais próxima. Aguardada a continuação intitulada Os Caras Malvados 2, teve sua data de estreia anunciada justamente com a sinopse, trazendo ainda mais expectativas para os admiradores da franquia. O novo filme contará com o retorno do elenco de voz formado por Sam Rockwell, Mark Merrill, Craig Robson, Anthony Ramos, Aquafina, Zazie Beatz, Richard Ayewitt, Alex Borten e Lily Singh. A sinopse é o seguinte, Os Caras Malvados estão lutando para encontrar confiança e aceitação em suas vidas recém-criadas, como mocinhos, quando são retirados da aposentadoria e forçados a fazer um último trabalho por um esquadrão de criminosas exclusivamente feminino. O diretor do primeiro filme, Pierre Periffel, retornará à função para a sequência. JP Sands se une a ele como co-diretor e chefe de animação. Os Caras Malvados recebeu elogios da crítica e acumulou 250,4 milhões de dólares nas bilheterias. Todo o elenco de voz original voltará para Os Caras Malvados 2. Os Caras Malvados está disponível no Amazon Prime Vídeo. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito pro canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho pra ativar as notificações quando tá aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, é mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos pra outras pessoas. E também pra fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos pra vocês. E pessoal, pra se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo, e no botão onde tá escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho pra ativar as notificações quando tá aberto de novo. Pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!